Vinte e quatro de dezembro de dois mil e dezesseis, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, convido-vos a contemplar meu filho Jesus e a adorá-lo. Nesta noite santa, recordais o nascimento do vosso Salvador. Com o meu sim, o trouxe ao mundo para salvar-vos. Peço-vos que com o vosso sim, procureis levar Jesus a todos aqueles que estão afastados. Dai a Jesus a vossa própria existência e em toda parte testemunhai que estáis no mundo, mas não sois do mundo. Vós sois importantes para o Senhor. Abri vossos corações e aceitai sua vontade para vossas vidas. Eu vim do céu para preparar-vos. Chegará o dia em que o justo juiz vos pedirá contas. Não vivais no pecado. Arrependei-vos e servi ao Senhor com fidelidade. Enchei-vos de alegria e buscai meu filho Jesus presente na Eucaristia. Acolhei aquele que ao vir ao mundo foi rejeitado. Meu Jesus precisa de corações generosos que acolham, amem e defendam sua verdade. Aqueles que permanecerem fiéis hão de experimentar grande vitória. Naquele grande dia serão proclamados os benditos do Pai. Coragem, eu estarei sempre convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz.